Já são mais de 100 dias que as enchentes devastaram o Rio Grande do Sul e os rumos da retomada ainda seguem em disputa. Isso fica claro no Plano Rio Grande, lançado pelo governo do Estado para propor medidas de reconstrução e que tem um conselho com mais de 180 integrantes. O governo Eduardo Leite chamou representantes de órgãos públicos e entidades como associações municipais, conselhos regionais, federações empresariais e sindicais, investidores e universidades. A lista tem também dezenas de empresários, como Jorge Gerdau e a CEO de um parque temático da Turma da Mônica em Gramado. Mas entidades ecologistas do Estado, que historicamente debatem o meio ambiente, foram deixadas de fora. A repercussão foi negativa, o que fez o governo mudar de ideia. Só que as entidades estão colocadas num gueto, apenas num GT, num grupo de meio ambiente, para tratar de pequenas pautas, pautas pontuais, onde nós também poderíamos estar. Mas, além disso, falta que as entidades ambientalistas estejam em posições onde elas possam trazer suas contribuições de forma geral para o conceito dessa recuperação para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. A visão ecológica não está posta no Plano Rio Grande, porque não estão as entidades ecologistas convidadas para este momento. Uma das primeiras entidades ambientalistas do Brasil, a Agapan, não foi convidada a integrar o Conselho do Plano Rio Grande. O que gera receio com os rumos deste modelo de reconstrução. A questão econômica está colocada em primeiro lugar e o governo segue nos mesmos erros que trouxeram o Rio Grande do Sul a essa calamidade que a gente está vivendo hoje. O Estatuto da Cidade prevê que a política urbana do Brasil tenha uma gestão democrática e de ampla participação, e não que fique restrita aos gabinetes dos governos. Mas especialistas na área entendem que o desenvolvimento das cidades foi capturado pelo neoliberalismo, e que quem acaba dando as cartas nesse jogo são grupos empresariais. Eu acho que efetivamente se corre o risco de ter um conselho para inglês ver, para cumprir com o requisito de que tem que ter uma gestão com participação popular, mas um conselho de cartas marcadas, onde os mesmos atores ligados ao mercado imobiliário, ligados ao capital que, na verdade, se reproduz e utiliza o território das cidades para esse espaço de reprodução, de ele ter uma representação muito mais significativa do que a sociedade civil. O futuro do Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado que foi produzido historicamente, a sua urbanização, com uma exploração dos recursos naturais, que foi muito predatória, e a gente está pagando esse preço agora, por exemplo, nas matas ciliares, que foram todas destruídas, a floresta de Araucária que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, que foi toda destruída, ela é um futuro que precisa revisar esse modelo. A oposição ao governo Leite no parlamento gaúcho ressalta que o governo do presidente Lula liberou muito recurso em apoio ao Rio Grande do Sul, mas há receio sobre o destino desta verba. Ele produziu mudanças muito profundas no Código Ambiental, entre elas áreas que eram de preservação ambiental, inclusive legislações anteriores que ele sancionou, poderem ser utilizadas para recursos hídricos, para agricultura, mas principalmente o autolicenciamento, junto com a ideia do negacionismo ambiental, esse governo é um governo privatista, que entrega o nosso patrimônio à privatização. E é um risco muito grande, com tantos recursos, com uma cidade tão importante, de uma reconstrução inteligente, audaciosa, criativa e que restaure condições ambientais, não ter o protagonismo dos órgãos e de quem estuda e pensa no meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto